Viajar Viajar no tempo através da música Viajar primeiro dentro de mim mesmo Depois pela rua onde eu rodo Pelo bairro, pela cidade Viajar pelo país Pelo planeta Viajar pelo espaço Pelo universo Pelo uni e pelo universo Descobrir novos mundos Conhecer as estrelas Até onde o sonho alcançar Pra muitos, só possível ainda em sonho Um sonho comum a todos Mas para alguns um sonho tão real Quanto a terra dos meus sonhos Que já foi um dia uma utopia Uma casinha no meio do mato A beira de um rio Sob o luar do sertão Dá uma saudade E uma vontade De ver tudo outra vez